Ainda sobre a Administração Pública, o que me preocupa é que o Sr. Ministro evita a questão política, é a quebra de compromissos pela segurança jurídica das leis da República. E isso traduz-se, de facto, na antecipação em 5 anos daquilo que os senhores tinham feito aprovar na Lei de 2008. Isso traduz-se para os formados da Caixa Geral de Apresentações em 2010, que serão cerca de 22 mil segundo a previsão da Caixa Geral de Apresentações, uma quebra anual na reforma pela introdução destas duas normas de 1.124 euros ao ano, isto é, mais de 100 euros ao ano. Gostava de ouvir o Sr. Ministro sobre a ausência de transferências para o Fundo Equilíbrio Financeiro da Segurança Social dos dois pontos percentuais dos descontos dos trabalhadores. Neste orçamento, nem dois, nem um, nem nada. É essa a intenção real do Governo? Terceira questão. Dos descontos, dois pontos percentuais dos descontos dos trabalhadores para a Segurança Social, que faz parte da Lei de Bases da Segurança Social, como vossa a regra de dois por um nas autarquias locais. Face, por exemplo, às transferências acrescidas das competências e atribuições das escolas, face, por exemplo, àquilo que é uma prioridade do Governo do alargamento pré-escolar, com que pessoas é que vão as autarquias responder a esta questão, face à regra de dois mais um. Ou então face às anunciadas intenções de transferir competências e atribuições na área da saúde, veja-se, por exemplo, a participação da Senhora Ministra da Saúde no Congresso da ANMP, que quer dizer certamente alguma coisa e o que é que isto significa sobre a aplicação da regra dois por um nas autarquias locais. Outra questão era interessante perceber, de facto, como é que em 2009, com um déficit orçamental de 9,3%, o limite de endividamento para financiar o orçamento de Estado, enfim, era de 15 mil milhões de euros aprovado no orçamento ratificativo e agora com um orçamento com um déficit previsto de 8,3%, o limite de endividamento para financiar exatamente o orçamento de Estado passa para 17 mil milhões. Outra questão, eu importava perceber se, de facto, a lista de privatizações previstas para 2010 é a mesma de 2009 e a isso o Sr. Ministro não respondeu. E também, como é que o Sr. vai tratar o seu colega da Justiça que disse que a ANAC não ia ser privatizada? Espanta-me como é que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não comenta nenhuma das minhas afirmações sobre matéria fiscal. Desde a evasão, à amnistia por crimes fiscais, às taxas e bónus sobre administradores, à taxa efetiva da banca. Talvez agora vá comentar. Finalmente, concluo dizendo o seguinte, o Sr. Ministro não comentou a minha informação sobre os cortes no investimento público e sobre os cortes orçamentais na Fundação de Ciência e Tecnologia, o que significa, para bom entendedor, quem cala consente, os números que eu dei estão corretos. Muito obrigado pela sua confirmação, Sr. Ministro.